Isso não é possível Com que eu estou em guerra ainda? Esse cara aqui atrás E esse cara aqui atrás Não quer fazer paz É como se eu fosse querer comprar um jogo na Epic Jamais Pois não, João Como faz para deixar a Epic em tela escura? Sei lá Para mim normal ela já é escura Ahn A infecção dos boys fica aonde? É bem para trás Inclusive tem a missão Epic para fazer lá atrás Será que eu quero fazer essa missão? Porque porra, voltar lá ia ser A dor de cabeça Poderia atacar esse cara aqui Esse cara aqui que está em dia 10 com alguém Este cara aqui Eleno Você está em guerra com essa facção aqui que eu não sei quem é Mas você não tem nenhum aliado Então atacar você até que valeria a pena Porém Eu não vou ganhar nada com isso Aquela cidade ali vale mais coisa aparentemente Então eu vou nela Então eu vou nela Já que seu universo está aqui Ahn Esse aqui não adianta colocar Não presta para nada Tem umas amazonas para melhorar aqui Não posso pegar esse aqui Porque eu tenho que ter a cerimônia de cocheiras Para ganhar carruagem Deixa eu até guardar elas para fazer isso Vocês aqui podem virar o que? Tochares Ou fundaíras de escudo Eu gosto de passar Eu gosto de passar as fundaíras de escudo Aquelas são muito mais fortes do que esses arqueiros aqui Arqueiro no geral nesse Total War aqui Para mim não vale a pena Não é velho O fundo da era é muito melhor Tá, faço turno E aí O Watchdog 2 de graça já tem também Nem quiserar Porque ficou chato Se o protagonista fosse o outro carinha lá Que é mais divertido O da máscara lá A personalidade dele é muito mais legal Que a do outro cara Sai daqui mosquinha Sai imediatamente Racionamento Que ninguém no reino não passe fome Cada homem ou mulher comerá o que ele baste Mas nem um bocado a mais Reduzir o custo de 10% para tudo O Poseidon está querendo usar a área em Troia Para variar Vamos subindo aqui para a gente colocar esse aí Para o cavalo de Troia Que é importante Se bem que Esse aqui para ganhar Ataque corpo a corpo Para uma infantaria leve Ajuda bastante a gente Já que todas as nossas infantarias São leves basicamente Assim a gente fica bem roubado Vamos lá incomodar os caras Olá, Heleno Estamos em guerra Toma 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 Eu vivo por�니다 Eu vivo por mais Porque o movimento Eu vivo por những 4side Eu vivo por Aqui precisa de quanto? Nossa, precisa de muito recurso. Como que eu vou ganhar todos esses recursos, meu amigo? Eu acho que, sinceramente, eu vou ignorar a missão Apple, porque eu não vou voltar todo o caminho que eu fiz jogando de Horda, mas nem fodendo, que é suicídio. Talvez eu volte, mas sei lá. É que é realmente foda, velho. Jogar de Horda e voltar o caminho que você fez. Acho que agora o bot avisou, né? Que eu não tinha avisado antes. Tá, avisou. Beleza. Podia dar a opção de pilhar apenas, pra dar mais recurso do que só esse devastar aí. Se eu sigo ignorar, não vai dar pra zerar a campanha, né? Que bom que temos objetivos customizados pra gente fazer, né? Não é obrigado a seguir roteiro, porque ninguém aqui é um robô. Poderio Lépido. De que serve destrela se o golpe não tem impacto? Ensino nossos guerreiros mais celeres a manusear as armas. Aumentou aí 18% do ataque corpo a corpo e da infantaria leve. Agora a gente coloca aqui. Se bem que... Gerar ouro por turno... Pode ser útil. Já que eu tenho que pegar 400 aqui. Eu não tô com tanto excedente de alimento pra montar uma segunda exército, velho. Então, nem vou pensar aí nisso. Só vou ali ficar atacando essas facções aqui. Enfraquecendo elas ao máximo. Embrace sua duma! Não se mantém! Agora a gente pega isso aqui pra pegar mais recurso. Beleza. Vamos lá naquela maldita cidade que eu tenho que ir agora. Claro. Claro. Esse aqui... Escuro despedaçado. Menos 24% de eficácia de escudos inimigos com o ataque de projetos do herói. Ué, os dois são menos 24%, mas um aparece vermelho e o outro não. Os dois deveriam estar vermelho. Pega esse aqui que tira velocidade. Tirar de defesa de projetos não me ajuda muito, já que... Não sou arqueira nessa carinha aqui. Então, o recurso agora veio bom, hein? Mais uma devastação decente aí eu consigo... Repor bastante o meu exército. Eu não vou construir nada, porque eu quero guardar pro level 5. É, então. 40 reais de cupom na época não serve pra nada, mano. Na Steam, numa Summer Sale, você é rei. Por isso que eu nem me preocupo em pegar, velho. Então, eu vou fazer o meu exército. Minha aula demorou hoje, então eu não consegui começar lá mais cedo, mas sempre que acaba cedo eu tento começar o mais cedo possível Estou em guerra com você não, né meu querido? Estou? Não, não estou Bom, até sem acampar o nosso exército recupera um pouco, o que é bom Então vamos aproveitar aí em marcha, já que não tem tanta unidade machucada assim, para a gente poder andar mais para voltar para o maldito lugar que eu tenho que ir É arriscado né, mas vamos dar ali Tem que aproveitar enquanto eu também estou com esse negócio aqui do campeão do povo, para atacar mais uma cidade aqui Então baixei hoje também no Game Pass a continuação do Ori, que eu joguei o primeiro jogo né, estava esperando o segundo entrar na promoção para comprar na Steam Mas já que eu estou com o Game Pass e tem lá, então já posso jogá-lo Sem enrolações Estou pensando também em jogar a franquia Gears of War inteira, que eu gosto bastante, mas não sei qual delas tem legenda Tem uma versão lá que junta todos os jogos em um só, do 1 ao 3 Eu sei que só a partir do 3 já tinha legenda, não sei se colocaram no 1 e no 2 nessa versão Tem que dar uma testada Mas enfim, eu vou zerar primeiro que já tenho que zerar, no caso acabar as campanhas Antes de ficar adicionando mil jogos Bom, não preciso nem me esforçar aqui Só me dar aqui meu Devastar para ganhar recurso Clame de Pelasga Essa capa leve é ideal para evitar queimaduras sob o intenso sol da tarde, permitindo que a vida continue independente do clima Mas qual a satisfação na província local? Tá, vem pra cá Não tem ninguém ali Eu vou arriscar aqui E... Recrutar outra horda No caso, o primeiro nome que tinham pedido era Diana, então vou ter que achar uma aqui que tem a cara de Diana Foda que eu não sei qual que é a arqueira É, essa daqui, obviamente Derruba homens, excelente nome A vitória é nossa Gostei bastante dessa aqui, velho A Ipsiple O modelo dela é o mais legal que tem aqui, aparentemente Gostei bastante Ah, ela usa espada e escudo, perfeito, é a Diana Orgulho das Amazonas Ares, pai, testemunho em meus atos Quando uma heroína amazona cai, outra adota o nome e juramento dela Até que a nossa vingança seja completa Este exército recupera 30% de movimento em campanha Pode levantar o povoado Ué... Ah, tudo bem, velho, isso aqui já... É igual o outro negócio Hum... Humilhar os mortos, causar medo Ege de Zeus Bom, ela é filha de Zeus, né Então... Meio que obrigação pegar este Caminho de Atena Pega esse aqui que vai aumentar mais a extensia Pra escudos Ei, Meg, boa noite Mago, boa noite Como é que tá o Troy e Montyblade? Tá, tá bacana Sim, podia ser melhor, né, as Amazonas Mas aí só com mod pra deixar melhor essa facção Como sempre E como estamos na Epic Não é muito uma opção Coloca... Com esse aqui pra ganhar mais espólios E esse aqui pra pegar mais prisioneiros Então seu nome... Eu consigo mudar você porque eu acho que eu não consigo, velho Eu tô com a impressão que você deve ser aquele tipo de herói... É, ó... Aí é foda Podemos imaginar que ela é a Diana Porque não dá pra mudar o nome dela E o modelo dela é o mais legal que tem, velho A gente pode imaginar que ela é a Diana, gente Será que ela foi batizada com esse nome aqui? Qual que é a unidade mais barata? As iniciadas Então vamos lotar de iniciadas desse exército aqui E a gente sai pirando os povoados que só tem 8 pessoinhas Já que ela não pode prestar reforço, né É que tem facção que tem esses heróis aí Além do... Do seu senhor principal tem esses heróis lendários aí É, o do Menelau também lembro que tinha um que eu tinha recrutado e não dava pra nomear Aí eu larguei ele É, se eu tivesse mais gente no exército dela eu atacaria com ela aqui, a Zerinto Mas... Vamos testar se tá funcionando essa bagaça de não poder prestar reforço É, ok, não funciona De boa Show me blood Eu perdi uma cavaleira Ok, não beleza mano Tô acostumado a resolução automática Tô acostumado Esquenta não É... Vem pra cá Opa Vocês estão em guerra Eu vou fazer isso Coloca... Então eu tenho mais gente de arma de duas mãos do que escudo, né Cinco de escudo Ignora essa ali por enquanto, vai É... Sem sobreviventes Ataque corpo a corpo, frenesi Iro de Ares Só afeta ela mesmo Eu vou fazer isso mesmo Eu vou pôr esse aqui, sem sobreviventes Posso pegar um centauro no lugar aqui, não é melhor que minha... Opa, desloque o vidente para essa região, Esparta Ganhei um vidente do nada, foda-se Com sua voz sobrenatural Com sua voz sobrenatural, a vidente proclama que uma divindade exige que ela visite um local sagrado Embora você não espere compreender o propósito dos deuses, pode ajudar a serva deles a chegar ao seu destino Pô, em 10 turnos eu não chego em Esparta não, jogo Que porra de missão é essa, velho? Tá louco Impossível chegar em Esparta em 10 turnos Boa, essa missão realmente faz muito sentido Eu vou parar de nada Perceba a marchar Os Amazons crescem Por que que eu iria me matar, velho? Desse jeito Quanto falta aqui? Só o ouro Alguém pode me dar ouro? Eu adoro ouro E aí, Politan, me dá um ouro aí, velho Eu quero... 80 de ouro Eu te dou... Só precisando de pedra, né? Tá lá E aí, Gameron, boa noite, tranquilo Vamos meter aqui o level 5 na parada Se bem que... Se eu liberar as Cavaleiras aqui Já vai me dar uma ajuda Se bem que as Carruais também Seria ótimo Carruagem ganha a campanha, né, velho? Todo mundo sabe disso Já que não reduz a manutenção mesmo para construir a parada principal ali, então que se foda Essa aqui não tem a construção de recrutamento especial, tem? Tem! Foda é a manutenção, né, velho? Toma, menos mil O que é que você quer tanto bronze, velho? Que porra é essa, bicho? Por que você quer tanto bronze, velho? Tudo é bronze Essa facção de ordem é boa? Cara, são as Amazonas, né? Então... Eu me divirto Vai correr, obviamente Não vai peitar esse lag, né, velho? Não é maluco? Sai amanhã? Eu acho que chega na época dia 29, mano, se eu não tô enganado Deuses e dádivas Um grupo de mulheres correu até a rainha para relatar que viram uma vaca devorada no campo por um abutre Logo depois, a criatura voou em círculo sobre as mulheres e partiu Elas acreditam que tratasse de um pressagem, então pegaram o resto das vacas e os incineraram como oferenda Contudo, as mulheres não chegaram a um acordo sobre qual o Olimpiano será honrado As mais velhas afirmam que a vaca era agradeceada pela mãe Hera, portanto pertence a ela por direito Já as jovens insistem que foi o Soturno Ares quem enviou o Abutre, reconhecido mensageiro desse deus da guerra Hum... Não, foi esse pro Ares, né, velho? Posseidão americano de distrogar a muralha, normal Eu ainda tô em guerra com essa facção do Cabredo aqui, não tô? Tô, beleza Então, meus amigos, vocês vieram em marcha do meu lado, eu não sei por que motivo É muita vontade de morrer, né? Vai dar vontade até de resolver o automático, porque... É muito projétil, velho Tá, vamo lá, vai, vamo brigar Não, eu quero o Quinto Nuno morrer, vamo resolver É... Tem tanta batalha de ordem aí que nem precisa se preocupar Vai morrer duas unidades minhas, quer ver? Ó, perdi muito menos que eu tivesse lutado Pegar glória Valoroso, esse guerreiro é provido de extraordinária coragem, que serve de exemplo aos demais Conquistou histórias em diversas batalhas ofensivas Então o exército de 14 que tinha aqui, sumiu Eu vou trazer você aqui, minha consagrada Daqui a pouco você vai conseguir atacar aí alguma... um povoado pequeno Pode pôr umas fundaeras aí, pra dar um apoio Aqui... Então, fênix ponto tem no... Game Pass, velho Eu posso jogar e acabar com o meme, mas aí eu acabaria com o meme, o que não seria legal Hummm... Põe esse aqui para o meme, tu acha assim, emboscada Bem feito, minhas irmãs! Bem feito, minhas irmãs! Nós precisamos de mover-lo Sim, eu vou Eu vou ver para ele Ó, eu não vou conseguir usar você, então o que vocês fazem aqui? Ritual da Visão Verdadeira Hummm... Tem-se o máximo de graça do Deus que governa o templo do povoado Evidente é removida É, no caso eu não tenho templo nenhum, né, velho Então... O cara é meio bosta Ah, agora tem a carruagem, velho Carruagens agarreiras aí, ó Top do top E vocês... não pode virar... O que eu quero Bom, mas para isso eu posso tirar uma... De vocês e recrutar um escaramossador, né Que evoluiria... Opa Que eu acho que evoluiria para o que eu quero Que é outra carruagem Pelo menos duas carruagens para poder brincar direito aí Ok, ok, ok Vou tentar mandar ela atacar com esses nove Essa cidade com nove aqui Embora... Essa facção do Javali tenha um exército grande Que é a dezessete Sinto muito, Javali A culpa é do jogador que mandou eu voltar aqui, velho Dardânia E aí, né, você está com saudade, já, velho Acabei de jogar campanha com você, velho Columando Não vai ficar com saudade, ó Difícil passar desse rio aqui Quem é amigo dessa facção ali do... Vai seguir? Jogo, deixa eu mexer o mapa, obrigado Ele tem impacto na agressão com algumas facções que estão em guerra Pelo menos uma delas Interessante Seu erro foi achar que eu não faria nada, amigo Na real talvez eu tinha... Eu acho que eu acabei de quebrar um tratado Que eu tinha acabado de pedir paz com eles Não, tá de boa A minha confiança ainda tá alta Agora eu tô machucada Só tô atacando mesmo pra ela ficar ganhando experiência Vai Diana que não é a Diana E o modelo dela é muito mais legal que a da hipólita também Desculpa eu falar, mas... Eu gosto bastante da hipólita, mas... Destrói tudo A match for any man A match for any man A match for any man Vamos pegar aqui mais... O que vocês podem virar mesmo? Ah, pega esse cara almoçador pra virar a carruagem Caçadoras montadas, anairites, furias... não sei o que são as furias... Enfim, agora eu tenta colocar level 5 mesmo aqui pra poder liberar as infantarias tier máximo dela E como não tem ninguém machucada, se bem que é essa aqui que vai atacar aqui né, ela vai atacar aqui embaixo mesmo É que eu não alcanço ainda Mas a pertenceria vai ter que estar aqui mais perto por causa do exército grande, então... Vem pra cá Deixa que a outra cuida dessas duas cidades pequenas aí Você vai só fazer scout também porque eu não consigo usar você mesmo em 10 turnos Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Beleza Desculpa aí cara, sinto muito mesmo, mas o Julgo pediu pra tá cair, de verdade O Enéas colonizou ali atrás, não sei se eu quero entrar em guerra com o Enéas não Tá vindo um exército em marcha aqui, talvez me caçar Se ele tá dois exércitos cheios assim, seria um problema É, eu até alcanço aqui já o povoado do javali velho Aí eu poderia tá fazendo uma emboscada aqui, 90% de chance Pra alguns dois exércitos ali virem aqui atacar o meu exército menor Vamos tentar, por que não? Meio a meio, aqui temos uma briga decente, vamos lá, brincar com a Diana que não é a Diana Chuva? Não, chuva não Infelizmente vamos lutar aqui sob chuva A minha cavalaria pode ficar escondida aqui Que assim que der vocês vão entrar ali flanqueando todo mundo A gente vai atacar por aqui, o extremo esquerdo do mapa Dá uma olhada melhor nesse modelo aqui da Diana Não dá pra ver porque ela tá na grama alta É, até a cavadinha de câmera continua, mas meu, o modelo dela é sensacional, cara Meu, meu amigo, é tão foda quanto a da Pente Slayer Gostei pra caralho Acho que eu tenho a minha crush do Troy agora Talvez A match for any man A match for any man Vamos lá incomodando os caras aí Esses aqui são os mais fortes que tinha, né E são os caras de escudão sinistro Vamos adentrando aqui, cavalaria Se virar, toma mais lança O foe tem escutado suas unidades escutadas Enfimados, beijos Alguém, atirem Não, não, não Nós movimos Tá aí, já começou a tomar o ataque das arpias Pra perder a liderança Essa briga acho que eu ganho, hein Não é por nada não, mas acho que uma lança é mais efetiva que uma pedra Se não arremessada Tá, acho que ele começou a nucar meu carinha ali Não, 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 não Passa vocês todos! Você está chegando ai para te chutar rapaz, fica tranquilo! Sai dai centauros! Sai dai centauros! Como é o seu nome? HP menor! Vem a HP menor! HP menor! Em frente! Diana! Que não é Diana! Vem a chuva de Zeus! Sob a chuva de Zeus! Deixa eu ficar atento na minha galera aqui Imaginei que estava ali acontecendo alguma coisa Que a gente estava perseguindo As iniciadas podem sair correndo para cá Vamos ajudar a flanquear aqui Vem pra cá Vamos ajudar a flanquear aqui O general deles correu Tem homens e herpes das amazônias? Os cavalheiros são os centauros né? Unidade mítica elas podem recrutar normal Mas a cavalaria dela aparentemente são melhores Do que os centauros Acabou! Agora que eu reparei que a nossa bandeira é um ganso É um ganso a nossa bandeira Um ganso Um ganso Como não falar ganso? Segura lá no fundo da garganta Ganso! É um ganso Toma! Toma! Em outubro sangue Se tudo der certo né aqui Pelo amor Vamos devastar e matar Destruidora Essa pessoa deixou um ácido de cinza e sangue Por onde passa somente a morte germina no solo que ela pisa Devastou diversos povoados Beleza Prepara pra vir pra cá agora que a gente vai devastar um povoado maior Eu vou fazer isso acontecer Aqui a gente Investido do herói Vamos usar de batalha Põe-se para aumentar o nível de recrutamento como sempre E aqui a gente pega Bando de guerra Pode colocar level 2 aqui a parada Pode colocar level 2 aqui a parada Se bem que Não tem crescimento pra nada Reduzir a manutenção ajudaria um pouco a gente a segurar essa bronca Fazer dinheiro com as amazonas aqui é difícil cara Tem que ficar vivendo baseado no excedente aqui Por isso que eu não queria voltar Porque se você ficar saqueando o povoado repetido Você vai ganhar menos dinheiro Porque eles já foram devastados Então você se ferra Segura a emboscada aí na emoção Pode conseguir esse aqui mesmo E vamos lá Já vi um ganso brabo O terror que é Mas ganso é brabo mesmo mano É um ganso por causa daquele meme Peace was never an option Exato No caso só a opção aqui é a paz quando a gente tá longe Já que somos uma horda Porque a bandeira do Aquiles é uma formiga Porque a formiga é forte pra caralho velho Opa lá vem ele E... Tei! Você caiu na minha pegadinha do malandro rapaz Vamos lá fazer uma emboscada pra brincar vai Ok Pô foda que aqui é cheio de curva né mano Aí é complicado Então vamos colocar aqui uma cavalaria De cada lado pra te copelar os arqueiros Os projéteis já podem ficar aqui Tem bastante mesmo Esse morrinho aqui Bem posicionado pros nossos projétil As arpias Pode colocar uma aqui Outra aqui Penteceleia já pode ficar aqui na frente pra brigar com o general deles Já vamos dar uma olhada nas nossas unidades novas aí Que tem algumas né Pega aqui Aqui Ahm... Não fica aqui mesmo É foda Vocês morrem aí pra cercar é compliquei deles Indo aqui atrás Você fica aqui. Tá, aí começa a pausa. Pega essa galera aqui. Pega essa galera aqui. Atira aqui. Atira aqui. Quanto faz que vocês atirarem. Vou até deixar o sensei mal dos caramuças pra ninguém parar de atirar aí. Aí a gente vai fazer a galera despause, né? Pra ver o caos acontecendo. A gente joga pelo show. Todo mundo sabe. Tá, mandei todo mundo atacar. Mandei, mandei. Mandei, mandei, mandei. Tá, o slow motion só pra ver se vai estar todo mundo se mexendo. Tudo certo. Vamos lá. Mandei, mandei. Buscada. Agora as cavalarias já pode fazer o show dela aí. Você, eu não mandei você atacar Como é ver o seu exército Calma, calma, calma Calma, volta Volta, porra Volta, caralho Eu não sei como vocês perdem toda a vida Mas sai daí, só sai Enfim, eu ia falar como é ver o seu exército sendo morto de uma vez só Já vali, mas agora já foi E eu só saio daqui com o seu cadáver Persegue o máximo aí Não, deve ser das Amazônia só chega dia 29, Breno Eu tô com o Early Access Esqueci de colocar no título da live, inclusive Espera aí que eu já coloco Eu acho que vai Eu acho que vai Agora tem outro exército de 20 que não vai ser emboscado, então vai ser um pouco mais difícil Que provavelmente vai querer me atacar também Uma das suas unidades não tem mais amunição 2, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5 Agora aqui, esse de 21 Na mitologia os mermidões foram feitos a partir das formigas por Zeus Ah, então faz sentido Felizmente temos um conhecedor aí Que eu não saberia falar isso Isso que é maravilhoso de fazer em live A gente já tira dúvida de lore na hora Tá, vamos pegar aqui a reposição Porque tem outra batalha pra vir agora, né? Então é bom estar pronto O Enéas continua colonizando ali as regiões que eu tô devastando A expansão do Enéas é um bagulho meio complicado mesmo de escolha Então faz sentido ele tá seguindo ruínas pra Devastações E você, rapaz? Aonde está indo? Eu posso saber? E aí, Zang, beleza? Tu viu a Horda das Amazonas? Eu tô jogando com elas Eita Solução não, por favor Tô bem E da hora Mesma coisa que o Zuma Esfera Tem a diferença, só que quando você devassa Você pode andar pra direção que você quiser Mas não é nada demais Mestre Joalheiros Que os tesouros dos nossos artesãos resplandeçam Como a Divina Carruagem de Hélio Mas é de ouro por turno Perfeito Já que eu vou precisar de ouro pra fazer minha parada Renda por devastação, por favor Porque tá foda O recurso tá Tá em falta Meu, o cara Ele se escondeu em marcha Sumiu Não tem como ele entrar em emboscada em marcha Então eu duvido que ele tenha feito em emboscada Aumenta 3% Da cor pra cor Para unidades a emboscar Aumenta investida a emboscar Esse aqui é muito top Vai ajudar a gente a fazer uma emboscada bem sinistra Eu poderia devastar ali Mas aí eu vou ter que Deixar o outro exército ali Eu tô curioso Ah, aqui ó Apareceu Ele foi pro Marvel What the fuck Ataque esse aqui Que tá em marcha Não mate minha carruagem, por favor Sem motivo nenhum Ah, target practice Ah, target practice Independente Em termos gerais Certas pessoas são líderes Enquanto outras aceitam subordinação Esta aqui todavia foge de tais padrões Pois confia somente em seus próprios instintos Conquistou vitórias em batalhas sem reforços Aumentou o movimento de campanha do exército Aumentar o movimento de campanha em order É sempre uma maravilha A guerra é minha vida A guerra é minha vida Isso é isso Isso é isso Mano, jogo que é muito matar a minha carruagem Meu amigo Aí a gente pode ir pra cá E decidir pra cidade que eu tenho que ir Pra ficar perto do meu outro exército Pra quando esse aqui Decide fazer alguma coisa Vem até aqui Socorro minha renda, velho Socorro Quem é mais barato aqui? Iniciadas, né? Só pra ficar mais fácil de pegar a cidade ali Até aqui falta madeira de novo E o ouro eu já tenho Próximo turno Acho que essa facção do Javali Adeus Se bem que tem essa diana ali ainda Que eu não peguei Porque é a única que tem muralha Dessa facção do Javali E aí pra Não ficar muito tempo parado ali Com um monte de inimigo na minha cola Partir pra cidades mais fracas Outro exército de 19 Se aproximando A horda é isso aí, mano Ficar muito tempo parado no lugar Começa a chover exército Por isso que eu não queria voltar Será que vai ter uma horda de mercenários? Acho que o Aquiles deveria ser horda Porque no filme ele é um mercenário Não é uma cidade, tá ligado? Na verdade o Aquiles Ele é um campeão da Grécia, né velho Não é que ele é um mercenário Então ele luta Para o rei dele Se ter horda Acho que não faria tanto sentido, não Horda nível com Apolo Minha renda está como? Decaindo Destrói-a de homens Embrace sua duma Show-a-me, blud Salvar por garantia, né Como sempre Deixar agora minha carruagem deu F Não, foi uma unidade de... As zagueiras Famoso Nada como um certo renome Para alavancar os objetivos pessoais Venceu muitas batalhas Mentor do herói Mais rejetar corpo ao corpo do herói Mais cinco de influência na região Coloca aqui Arma pesada Inimiga dos Aquiles Isso aqui faz sentido Que depois a gente tem que matar o Aquiles, né Então Ou é matar o Heitor Que ela matou Eu posso estar confundindo Ela matou o Heitor, né Ou foi o Aquiles Foi o Aquiles, né Que a gente tinha lido Perdoe minha memória Enfim, põe isso aqui Inimiga dos Aquiles Se eles ousarem vir até aqui Sozinhos ou com um exército colossal Essa pessoa jurou enfrentada Até seu último suspiro Eu vivo para lutar Eu medo de nenhum homem Eu estou com 30% E ficaria meio difícil de fazer uma emboscada Bom, vem para cá Que a gente protege esse caminho aqui Do exército maior ali Recruta esse aqui que você perdeu Aqui agora a gente ataca esse maluco aqui Que está recrutando Esse vacilão É foda que o tesouro que dá aqui É só alimento, né No spoiler também Vou pegar alimento Porque eu realmente preciso de alimento Clame de trácia Essa capa leva ideal para evitar Queimadura ou subintenso só da tarde Permitindo que a vida continue independente do clima Eu já tinha lido isso aqui Inclusive você está sem equipamento, né Deve ter alguma coisa para você aqui Não, não tenho Ah, esquece seguidor Achei que era equipamento Um match para qualquer homem Um match para qualquer homem Benção de Hebe Hebe? Não seria a era? Sei lá Hebe? Quem é Hebe, velho? No panteão grego? Nem sabia que a Hebe do SBT Era uma deus grega, velho Bota isso aqui de desafio divino É então É a época amarga É o único que eu conheço Gracinha Pegar recurso Está de mal pobre, mano Audaz O coração orgulhoso Não sente pavor Nem recorre à fuga Conquistou vitórias Em diversas batalhas ofensivas Amentou o tamanho da aura E a moral do herói Artes curativas Líder inspirador Põe artes curativas Reposição é Uma dádiva dos ninjas Sinto que eu entrei na maldição Do FPS de novo É Tá, é só loadar aqui e resolve É o bug mais estranho do mundo Mas já reportei lá Que eu não vi ninguém falando Então pega esse aqui Level 5 Ah, essa série aí Eu não terminei de ver não Tenho que terminar Mas eu só queria que as cidades Me dessem recurso Porque senão eu vou Falir Simples assim Eu vou vender meu bronze Para alguém Sério Ô Hipólita Você está em pouco alimento Troia aqui Por exemplo Troia está com zero de bronze E alimento para caralho Então Eu proponho que você me dê 20 mil E eu te dou 10 mil Puta, 10 mil é muito ainda 4.500 4.400 4.200 4.000 4.100 4.050 4.060 4.070 Opa, 70 foi Ah lá 20 mil de comida Por 4.070 de bronze Prazer em negociar com você Primo É nóis Só para eu não falir É, o único jeito Eu não estou ganhando dinheiro Suficiente Quer dizer Comida suficiente Para manter o exército Não tem condições Ah, eu gastei o bronze Para melhorar a cidade Alô Quem quer me dar Ouro Hipólita, me dá ouro Me dá ouro Me dá ouro, Hipólita Você quer pedra, cara? Eu te dou É um assunto importante, Hipólita Você entenderia Eu quero despertar As amazonas do ritual ali Tá lá Falou, Gaminon Boa noite Obrigado pela presença Ai, 300 né, velho Primo Tem ouro aí? Oh, é claro que você tem Moleque louco Primo, é o seguinte Eu estou precisando de 40 de ouro Só 40 Pô, você é muito gente boa É nóis, caralho Vamos liberar aqui agora Vingança Vai liberar As unidades melhores Ah, eu achei que adicionava Uma unidade a mais Mas não Ele só substituiu A unidade anterior mesmo Então Eu quero ver se melhora Agora essa unidade aqui Que está valendo Interessante Essa aqui parece Mais sinistra, hein Dando 182 Caralho, velho Eu poderia utilizar Dessa bagaça Para Sobreviver aí Só que só durou Dois turnos Que é triste Só vai me proteger Desse cara aqui Porque Minhas unidades Não são as melhores Ainda Vamos usar Em dois turnos Eu consigo chegar ali E atacar a cidade É Vai ser literalmente Dois turnos Aí com a peita Eu vou com a cidade Que eu tenho que Devastar a missão Ali agora Desistiu Vamos fazer paz aí Chega Não vou voltar Para atacar você Sim, esse barulho Foi estalando Meu dedão do pé Se deu para eu ouvir Provavelmente deu Meu microfone Pega bastante eco Parece que deu Quebrando um osso Se quebrou Eu não sinto dor Sou imune A tais Ferimentos mortais Selepios Fiz uma missão Fiz uma missão aqui Que eu nem sabia Que existia Bom Vem para cá Você Penta esse leia E atacar a facção Do bode Ali Então Emboscada Que foi Vista Cadê Selepios O cara está lá No PQP Eu entendo Próximo turno A gente chega ali Pode construir Level 3 Aqui Pode ser E aí Andrei Boa noite Tranquilo Pega mais uma Iniciada Só para fechar 6 Acho que acaba No próximo turno Caraca Mano Acho muito curto Esse negócio Aqui Serinho Serinho É muito curto Mano Estou dando Bastante território Para o Enéas Podia ser Pelo menos Uns 5 Turnos Eu só usei Ali atrás Porque eu achei Que ia ser Atacado Dos dois lados Ali Aí não ia Ter o que fazer Cabelo bonito Então Estamos aí Com os cachinhos Já está Para meter Uma trança Aqui Na parte de trás Dá para fazer Um coque Também Fazer um Wesley Safadão Tratado de paz O que é que eu pago Ah tá Ah tá Ah tá Opa Opa E aí Beleza Vamos lá Vamos brincar Felizmente Eu consegui usar Minhas unidades Aqui Ainda bem Porque senão Ia tomar um pau Qual o nome dela De quem é Dessa aqui Era para ser Diana Mas é um herói Que não dá para renomear Então ela é Diana Só nos nossos corações Já que todos vocês Vão morrer No próximo turno Vocês vão Correr na linha de frente Loucaças Não velho Diana Prince Mulher maravilha Quem está atacando Ele Mas quem vai Para cima É a gente Na verdade Pega esses aqui Vocês aqui Parte boa De poder usar Um exército Sem culpa Aqui 0B Joga elas Aí na frente Ela se mata Pode mirar Em qualquer Projeto Deles Para não Para não As flechas E lanças Já começam A correr No campo De batalha Sai da frente Satanás Toma Onde é? Onde? Onde? Estão movendo! O fogo tem mostrado suas unidades escondidas! Nós não somos como um desafio! A gente está na hora de fazer um desafio divino nele! Você morreu hoje! Como é perder seu exército inteiro? O som do carro da pizza passando de fundo! O duelo se torna cada vez mais épico! Passa no carrinho todo mundo! Passa no carrinho! Ele saberá o erro que cometeu atacando as amazonas! E sim, as amazonas tem essa voz! É que é fácil a batalha de 300 dps quando não tem magia... Quando não tem... 300 mil partículas de skill em área dos senhores do Warhammer... É fácil, né? Partícula é um negócio que você aprende em jogos, que destrói qualquer jogo! No quesito de performance... Tipo, a chuva é uma partícula... Quando você vem nos jogos... Você é um desafio para um combate! Você é o que morrer! Mano, é trap! Mano, é trap, rapaz! Respeita minhas amazonas! Tá maluco, velho! Olha lá, já foi para a vala comum, muito maluco! Caraca, caralho, 191, 132, 135, 130, 150, 100, 115, ok, essa unidade deve ser um pouco forte pelo visto, né, porque eu mandei ela linha de frente, é então, tem as melhores ainda, não é nem a melhor unidade delas.